O amor de primavera Não termina no verão No outono floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas pouco veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Vamos ajudar Oh, 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 oh Que plateia linda Nas palmas Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre fez Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E é sucesso! Eu vivo no calor dos teus abraços Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Dessa vida sem você Quando ouço o canto da cigarra A saudade desamar Meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os beijos seus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Em mim fala mais alto Mas meu beijinho quer agora o seu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Somos apaixonados Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Porque você foi embora Se até minha viola chora a falta de você Aê, mais ela Chamarra Uma fogueira Uma chinoco Uma chaleira Uma saudade Uma até amargo E a pior nada Repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertulias do meu trago Uma chaleira Uma chamanda Uma fogueira Uma chinoco Uma chaleira Uma saudade Uma chaleira 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 Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoco, uma chaleira Uma saudade, uma de amargo, e a pionada repassando o trago Doite cheirando a perícia, nas cegulhas do que o pago Olha a nossa platéia, que linda! A platéia mais alegre do Brasil! Eu sou uma prenda à distância, nasci na lá no galpão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia assim Vamos cantar junto! Churrasco e bom chimarrão, bandongo, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão, bandongo, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A tocar minha cordona e cantar sem sair do tom Ser amiga dos amigos, nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o velho quer Churrasco e bom chimarrão, bandongo, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão, bandongo, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Bem no estilo dos bailes lá do sul Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago E hoje eu tenho um gaúcho para me fazer ao lado E quando vier um piazinho Vai lhe enfeitar nosso aninho, mais alegria vou ter E se ele me perguntar do que se deve gostar Vou com meu pai e vou dizer Canta junto, quero ver! Vai lá! Churrasco e bom chimarrão, bandongo, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão, bandongo, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer As moças são um show, gente Um espetáculo! Meus pensamentos tomam forma e eu viajo Vou pra onde Deus quiser Ou pra onde Deus quiser Ou videotape Que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente De maneira natural Vamos cantar! Tô indo agora pro lugar Tô indo agora pro lugar todinho mesmo Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bandas Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Tô indo agora pro lugar Tô indo agora pra tomar banho de cascata Quero adentrar Quero adentrar nas matas Onde tudo é de Deus Lá eu encontro flores lindas e selvagens Tantas me dando passagem Perfumando o corpo meu Tô indo agora pro lugar Tô indo agora pro lugar todinho mesmo Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bandas Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Essa viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar pro lugar Vou voltar à realidade neste mundo de Deus Esse meu eu, esse tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Vamos cantar junto Vamos cantar junto Quero ouvir Tô indo agora pro lugar todinho Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bandas Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Muito! É calor de mês de agosto É meados de estação Vejo sobras de queimada E fumaça no espigão Lavrador tombando terra Dá de longe a impressão De os ângulos cor de sangue Desenhados pelo chão Terra tombada é promessa De um futuro que se espelha No quarto verde nos campos A grande cama vermelha Onde o pardo das sementes Faz brotar de suas copas O fruto da natureza Cheirando a criança nova Terra tombada Terra tombada Solo sagrado Chão quente Esperando que a semente Venha lhe cobrir de flor Também me ama Ansiosa espera confiante Que em meu peito você plante A semente do amor A semente do amor Ela tombada É bambada Criança Deitada Na um verso verde Com a boca aberta Pedindo para o céu Matar-lhe a sede Deitada Na um verso verde Com a boca aberta Seio do sertão A água, leite da terra Alimenta a plantação O vermelho se faz verde Vem o botão, vem a flor Depois da flor a semente O pão do trabalhador Debaixo das folhas mortas A terra dorme segura Pois nos dará para o ano Um novo parto de fartura Terra tombada Solo sagrado, chão quente Esperando que a semente Venha lhe cobrir de flor Também minha alma Ansiosa, espera, confiante Que em meu peito você plante A semente do amor Também minha alma Ansiosa, espera, confiante Que em meu peito você plante A semente do amor A semente do amor A semente do amor A semente do amor Amém. Que dulce encanto tiene tu recuerdo, mercedita, aromada, florecita, amor mío de una vez. Ya conocida el campo y la muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y morriendo fue. Y abandonar un loco amor, y así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Música 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 Música